Há alguns anos tem se tornado lugar comum entre conservadores do mundo inteiro afirmar que o nazismo é de esquerda. Logo após o final da segunda guerra mundial, o senso comum acadêmico classificava o nazismo como sendo de extrema direita. Entretanto, com o passar dos anos, foram surgindo os revisionistas, em sua maioria fora do meio acadêmico. Tenho tentado compreender exatamente quando e de onde surgiram esses revisionismos. A minha hipótese, por enquanto, é de que esse movimento surge entre os conservadores americanos, mas não sei precisar exatamente quando. No Brasil, nos últimos 10 anos, a tendência a se alinhar com esse movimento revisionista tem se intensificado entre os nossos conservadores também. Seus maiores porta-vozes são Leandro Narlok, colunista da revista VG e autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, e Olavo de Carvalho. Tenho pesquisado e lido sobre o tema, principalmente em inglês, e tenho tentado conhecer um pouco mais da história do nazismo e do partido nazista alemão. Alguns conservadores não somente afirmam que o nazismo era de esquerda, mas afirmam também que Hitler era marxista, por exemplo. Por outro lado, ainda no mundo todo, a maior parte dos acadêmicos da área continuam a afirmar que o nazismo é de extrema direita. Ernest Nolte é um dos maiores historiadores do fascismo no mundo. Ele é conservador e defende em sua obra o fascismo em sua época de 1963, ele defende que o fascismo, seja ele o francês, o italiano ou até mesmo o nazismo, ele defende que o fascismo foi um grande anti-movimento. Era anti-liberal, anti-comunista, anti-capitalista e anti-burguês. O fascismo, na verdade, é uma rejeição à modernidade, é uma rejeição aos valores da modernidade, é uma rejeição a tudo o que o mundo moderno tem para oferecer. Norberto Bobbio ressalta que existe característicamente o que podemos chamar de direita e esquerda, porém ele faz algumas ressalvas em relação aos extremistas. Na concepção de Bobbio, a distinção entre direita e esquerda é uma coisa e a distinção entre extremistas e moderados é outra. Segundo ele, a distinção entre esquerda e direita é mais clara, é mais característica entre os moderados. E nos extremos, essa distinção fica até um pouco embolada, pois o que há de comum entre os extremos é o pendor autoritário, pendor ao autoritarismo. Então eu vou ler aqui para vocês na tela um trecho da obra direita e esquerda de Norberto Bobbio, na página 52. Estou colocando também um link para vocês terem acesso e poderem, de fato, lerem junto aí, ok? Vamos lá. Numa primeira aproximação, vê-se que a dia de extremismo e moderantismo tem bem pouco a ver com a natureza das ideias professadas, mas diz respeito à sua radicalização e, consequentemente, às diversas estratégias empregadas para fazê-las valer na prática. Explique-se assim por que revolucionários de esquerda e contra-revolucionários de direita podem ter certos autores em comum. Não os têm como de direita ou de esquerda, mas como extremistas, respectivamente, de direita e de esquerda, que exatamente por assim serem se distinguem dos moderados de direita e de esquerda. Se é verdade que o critério que subjaza a distinção entre direita e esquerda é diverso do critério que subjaza a distinção entre extremistas e moderados, isso comporta que ideologias opostas podem encontrar pontos de convergência e de acordo em suas alas extremas, embora permaneçam distintas com respeito aos programas e aos fins últimos dos quais depende sua colocação em uma ou em outra parte da diade. Ou seja, extremistas são fanáticos que não estão nem um pouco preocupados em compreender como as coisas são. Eles simplesmente pretendem fazer valer suas crenças e vão utilizar de tudo o que puderem para isso. Extremistas são pragmáticos, mas eles não são pragmáticos em relação à compreensão da realidade. São pragmáticos para colocar em prática suas próprias visões de mundo, mesmo que elas estejam em completa contradição para com os fatos. Ou seja, os extremos se tocam. Em uma visão moderada, os extremismos não seriam opostos, mas, sob muitos aspectos, seriam, na verdade, análogos. Norberto Bobbio, nessa obra, cita Ernest Note, e para Ernest Note, o bolchevismo e o fascismo estariam ligados por um fio duplo, no qual o fascismo seria uma inversão do bolchevismo. Vou citar novamente Norberto Bobbio, p. 56 e 57. Também com respeito à moral e à doutrina da virtude, os extremistas das margens opostas se encontram e, ao se encontrarem, conseguem achar seus bons motivos para se contraporem aos modernos. Dois pontos. As virtudes guerreiras, heróicas, da coragem e da ousadia, contra as virtudes consideradas, pejorativamente, mercantis, da prudência, da tolerância, da razão calculadora, da paciente busca, da mediação, necessárias nas relações de mercado e naquele mais amplo mercado de opiniões, de ideias, de interesses em conflito, que constitui a essência da democracia, na qual é indispensável a prática do compromisso. Não é por acaso que tanto os extremistas de esquerda quanto os de direita mantêm sob suspeita a democracia, inclusive do ponto de vista das virtudes que ela alimenta e das quais necessita para sobreviver. Fecha aspas. Mas continuemos com Norberto Bobbio, porém agora na p. 58, um outro trecho bem interessante. A contraposição do guerreiro ao comerciante comporta inevitavelmente a justificação, se não a exaltação da violência. A violência resolutiva, purificadora, a parteira da história para a esquerda revolucionária. Ou a única higiene do mundo para a direita reacionária. No livro Minha Luta, Hitler bate o tempo todo, tanto na direita quanto na esquerda. E eu gostaria que vocês tivessem também acesso aí. Botei dois links, tanto em inglês quanto para a tradução do português, para esse livro de Hitler, livro Minha Luta. Então vocês acessem e coloquem palavras-chave, para vocês até irem entendendo mais ou menos o que ele pensava de marxismo, marxista, socialismo, socialista, comunista. Coloquem todas as palavras-chave, esquerda, direita, que vocês puderem. E vocês vão aí podendo compreender um pouco melhor, fazendo assim, como é que Hitler, quando escreveu Minha Luta, como é que ele pensava. Bom, então Hitler nesse livro bate o tempo todo, tanto na esquerda quanto na direita. Aliás, o fascismo tem suas origens na França, no final do século XIX, em parte como uma reação aos intentos revolucionários da Comuna de Paris. Ou seja, em reação a intentos revolucionários de esquerda. Contudo, segundo Bob, um proeminente estudo sobre a origem do fascismo na França, cujo autor é o historiador Ziv Stenhel, não por acaso tem o seguinte título, nem direita, nem esquerda. Concluindo, eu diria que existe uma tese que não deveria ser descartada, que é a tese que o nazismo não é nem de direita nem de esquerda, de que ele é, sob muitos aspectos, um movimento sincrético. De que o nazismo é uma espécie de terceira via, uma terceira via bem extrema, e é uma terceira via em relação aos moderados, tanto de direita quanto de esquerda. Então, por enquanto é isso, ainda farei mais dois vídeos com a questão de que se o nazismo era uma forma de socialismo, e o terceiro vídeo será com a seguinte questão, se Hitler era marxista. Sim, terei que fazer um vídeo com essa questão, porque existem alguns conservadores que estão fazendo essa afirmação, e o terceiro vídeo, então, tratará disso. Muito obrigado por sua audiência, se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, e até a próxima! O termo nazismo é uma abreviação do termo nacionalsocialismo. Como existe o termo socialismo contido aí nesta locução, algumas pessoas se prendem a isso para afirmar que o nazismo era uma forma de socialismo, e elas costumam se expressar mais ou menos assim. O nazismo é uma forma de socialismo, pois o partido nazista alemão se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, se tem socialismo no nome, logo, é socialista. Porém, tomemos cuidado com a falácia terminológica. O nome de alguma coisa não quer dizer necessariamente que essa coisa seja literalmente o que esse nome designa. Se for somente tomar pelo nome, o partido progressista de Jair Bolsonaro teria de ser de fato progressista, e não é. O partido progressista de Bolsonaro é totalmente anti-progressista. Há também outros exemplos. A antiga Alemanha Oriental tinha o nome de República Democrática Alemã, e a atual Coreia do Norte é oficialmente República Popular Democrática da Coreia, e são duas ditaduras socialistas. Se assim fosse, se fôssemos pegar somente pelo nome, esses dois países teriam de ser classificados como democráticos, e não são. Ou então o cavalo marinho teria de ser classificado como alguma espécie de equino, somente por ter cavalo no nome. Por outro lado, é importante que tentemos avaliar o conceito e o contexto histórico que produziu o nazismo por meio de referências qualificadas. E como a internet de fato é uma maravilha, sugiro que vocês acessem online, estou colocando o link na descrição, sugiro que vocês acessem online o dicionário de política organizado por Norberto Bob, Nicola Mateucci e Gianfranco Pasquino, para que vocês possam ler juntinho comigo aí o que eu vou citar do verbete sobre o nacionalsocialismo. Esse verbete foi escrito por Karl Brasher, cientista político e historiador alemão, nascido em 1922, professor e pesquisador na Universidade de Bonn, especialista em República de Weimar e Alemanha nazista. Antes que alguém precipitadamente acuse esse professor alemão de ser comunista ou coisa parecida, é melhor se informar um pouco sobre o histórico dele. Durante todo o período da Guerra Fria, Brasher foi um dos poucos acadêmicos alemães totalmente favoráveis à política externa dos Estados Unidos, com a constante e sistemática defesa dos valores da Alemanha Ocidental, em contraposição aos valores da Alemanha Oriental e União Soviética. A introdução, o primeiro parágrafo do verbete é assim, vamos lá. Problemas de definição. O termo nacionalsocialismo possui inúmeros significados e diferentes conotações. Nosso sentido mais geral tem sido usado há mais de um século, por vários movimentos e ideologias políticas, defensores de um tipo de socialismo diferente do socialismo internacionalista e marxista, ou até contrários a ele. Por um lado, o nacionalismo nasceu no século XIX como uma reação à sociedade industrial e à emancipação liberal. Por outro lado, os movimentos nacionalistas nos países em desenvolvimento, sobretudo nos Estados Árabes, socialismo árabe, defenderam até o presente momento formas novas de nacionalsocialismo, como alternativo ao feudalismo e ao colonialismo. Em todos esses exemplos, todavia, qualquer uso que se faça do termo, ficará praticamente abandonado, ou provocará mais confusão, uma vez que o nacionalsocialismo, como fenômeno político de dimensões históricas mundiais, indica, sobretudo, o movimento político alemão, fundado e guiado por Adolf Hitler após a Primeira Guerra Mundial, polemicamente conhecido pelo diminutivo de nazismo. Ou seja, não dá para trabalhar com o termo nazismo de modo isolado e fora do contexto histórico em que ele surgiu. É importante conhecer um pouco dos detalhes desse contexto. Pela leitura de todo o verbete e de outras leituras que já tive, tenho a impressão de que os nazistas foram muito estratégicos em termos de propaganda. Como já defendi em meu último vídeo sobre o tema, é importante se levar em conta a hipótese de que o nazismo era um movimento sincrético, ou seja, reunia repertórios de outros movimentos, inclusive de movimentos antagônicos entre si, e isso se encaixa em suas estratégias em termos de propaganda, em termos de manipulação das massas. Após 1918, era muito importante conquistar a mentalidade dos trabalhadores alemães. Sabemos que o mundo ocidental tremia em relação ao perigo comunista, e Hitler também temia esse avanço das ideologias marxistas, como está claro em vários trechos do seu livro Minha Luta. Estou deixando na descrição um vídeo de Vitor Oliveira com vários trechos do livro Minha Luta, onde ele fez uma busca com algumas palavras-chaves. Se não me engano, ele fez com a palavra-chave marxismo e deve ter feito com algumas outras. Dê uma conferida lá. Estou deixando também links para que vocês possam acessar e fazer a sua própria busca das palavras-chaves. Então, links com o livro Minha Luta, na sua versão em inglês, na tradução em inglês, a melhor tradução que tem em inglês, a tradução de Murphy, e também o livro Minha Luta, em sua versão, sua tradução para o português, para vocês mesmos fazerem pesquisas com as palavras-chaves marxismo, socialismo, comunismo, e poderem compreender um pouco como que Hitler tinha nesses movimentos adversários, como ele concebia tudo isso como inimigo a ser derrotado. Havia, portanto, uma guerra ideológica intensa para se conquistar a mentalidade dos trabalhadores alemães, os quais vinham flertando com as ideologias marxistas. Nesse sentido, é bastante provável que o nome escolhido para o partido também fizesse parte de uma estratégia de propaganda, de conquista das massas. Vamos a mais um trecho de Braschen. O nacionalsocialismo se estruturava com base num darwinismo social nacionalista, racista e muito simplificado, tornado popular pelos escritos de radicais sectários. Porém, ao mesmo tempo, procurou, mediante uma mistura eclética de programas doutrinários e políticos, atingir todas as camadas da população. Os primeiros eslogans do nacionalsocialismo, pelo seu sucesso imperialista e expansionista, e pela submissão ao governo ditatorial nacionalista, foram elaborados para distrair a classe média e a classe operária dos reais problemas internos. A comunidade nacional, comunidade entre aspas, porque eles tentavam criar esse clima de comunidade nacional, de união nacional, sem luta de classes, não tentavam de forma alguma incitar a luta de classes, pelo contrário, eles eram contrários a essa questão socialista, de que seria por meio da luta de classes, não, seria por meio da comunidade nacional. A comunidade nacional foi escolhida para ser a panaceia que curaria os males econômicos e políticos, no lugar do pluralismo econômico e da sociedade classista. As doutrinas militaristas e racistas foram os instrumentos utilizados para enganar e conquistar a população. Ainda na página 810 do dicionário de política, o terceiro Reich pôde se concretizar graças a um conjunto de manobras eficazes e enganadoras. Sem essas manobras, provavelmente Hitler nunca chegaria ao poder. Ele afirmava que a sua era uma revolução legal, que a sua revolução era uma revolução legal. Misturando esses dois conceitos contraditórios, os nacionalistas conseguiram satisfazer o desejo popular de ordem e, ao mesmo tempo, o desejo de uma mudança radical num período de profunda crise econômica. Os caras eram mestres em conjugar contrários para enganar e ludibriar. E, para finalizar, na página 809, temos lá os fatores de ascensão do nacionalsocialismo. A ascensão do nacionalsocialismo, de 1919 a 1933, foi possível graças à conjugação dos defeitos da política alemã desde os primórdios do século XIX, com as raízes fatídicas e a história repleta de crises da República de Weimar. A democracia de 1918 foi considerada responsável pelas consequências da derrota na Primeira Guerra Mundial. O novo governo se tornou o bode expiatório e o objeto de ódio das forças da restauração e da reação no Estado e na sociedade, bem como dos movimentos revolucionários ditatoriais reunidos dos belicosos Freikorps, em seitas populares antissemitas e em organizações paramilitares. E olha só outro fator importante aqui para finalizar. O espantalho vermelho da Revolução Comunista completou a tarefa de tornar exército e burocracia, classe média e patrões, fácil conquista de tais sentimentos. Então é isso, meus amigos. Haverá uma sequência com essa mesma questão aqui do vídeo. Só que eu trarei um outro historiador. E um historiador libertário. Um historiador de direita. Então obrigado e até a próxima. Tim Sturley é um historiador britânico. Fez seu doutorado pelo Trinity College de Cambridge. É conhecido por apoiar o Partido Republicano dos Estados Unidos e o Partido Conservador de David Cameron. Nesse vídeo vou traduzir alguns trechos de um artigo de Tim Sturley para o jornal The Telegraph, do qual parece que ele é colunista. Estou colocando o link na descrição e vou aqui ler para vocês alguns trechos que eu traduzi desse texto dele, ok? Tornou-se evidente que Hitler não era um socialista algumas semanas depois de se tornar chanceler da Alemanha quando ele começou a prender socialistas e comunistas. Ele fez isso, afirmam algumas pessoas, porque eram modalidades diferentes de socialismo concorrendo entre si. Mas isso não explica por que Hitler definiu a sua política tão absolutamente como uma guerra contra o bolchevismo. Uma promessa que ganhou o apoio das classes médias, industriais e muitos conservadores estrangeiros. Aí Tim Sturley faz um contraponto a uma afirmação de um colega dele que também é colunista, que havia escrito um artigo afirmando que, no caso, Hitler era socialista. Então esse colega afirmava que Hitler era um socialista com algumas reservas e que o erro de Marx, Hitler acreditava, tinha sido promover a guerra de classes em vez da unidade nacional para definir trabalhadores contra industriais em vez de recrutar os dois grupos em uma ordem corporativista. Essa é a citação desse colega e ele vai fazer um contraponto. Sturley faz o contraponto da seguinte maneira, ele diz assim No entanto, por essa mesma definição, Hitler não era um socialista. O marxismo é definido pela guerra de classes e o socialismo é realizado com a vitória total do proletariado sobre as classes dominantes. Por outro lado, Hitler ofereceu uma aliança entre o trabalho e o capital na forma de corporativismo, com o propósito expresso de evitar a guerra de classes. Marxistas consideravam esta como uma das etapas do desenvolvimento capitalista e poucos no momento legitimamente interpretaram o terceiro Reich como sendo uma sociedade socialista. O radical George Bernard Shaw, por exemplo, certamente expressou simpatia por Hitler quando ele chegou ao poder, mas mais tarde descreveu o socialismo do ditador como fraudulento, como uma forma de subornar a revolução inevitável. Ele usava, na opinião de Shaw, a mais recente máscara do capitalismo. Seria um capitalismo, na concepção de Shaw, disfarçado de socialismo. Vamos voltar ao Ted Stanley. Vamos lá. De fato, enquanto os nazistas continuaram a política de nacionalização da República de Weimar, eles também privatizaram algumas coisas. Algumas siderúrgicas, quatro grandes bancos e as estradas de ferro. O lucro gerou quase 1,4% de renda ao Estado alemão de 1934 a 1938. Os industriais se deram muito bem nos anos do nazismo, ajudados por uma política de Estado de esmagar os sindicatos, a qual enfatizava o pleno emprego em detrimento do aumento de salários. É verdade que a economia foi socializada na última parte da década de 1930, mas não por causa da construção do socialismo. Era para se preparar para a guerra política vem antes de economia no Estado fascista na medida em que é difícil de conceber Hitler como um pensador econômico coerente em tudo. Ele teria feito qualquer coisa para fortalecer a sua conquista da Europa Oriental. E uma economia de comando provou ser melhor para a construção de tanques de guerra do que o mercado livre. Dado que o ditador contou com o apoio de uma burguesia que aceitava os sacrifícios que tiveram de ser feitos para defender seus lucros contra o socialismo. Podemos definir o terceiro Reich como o capitalismo abraçando aspectos da economia socialista a fim de defender os interesses dos capitalistas. Bernard Shaw tinha razão. As metas de Hitler eram, de fato, totalmente contraditórias com o igualitarismo do socialismo. A ironia é que ele às vezes se utilizava de uma economia socialista para prosseguir com a sua agenda. Mas, reiterando, isso ocorria porque a política tinha prioridade sobre uma teoria econômica consistente. Por exemplo, as fazendas alemãs não foram coletilizadas como o marxismo exigiu. Elas foram protegidas da concorrência e o agricultor alemão era representado como o ideal ariano. Com a guerra se aproximando, a agricultura caiu em importância e a industrialização teve prioridade. A política econômica oscilava entre a esquerda e a direita. Mas derrotar o movimento comunista judeu era a única coisa que realmente importava. Então, como é que vamos explicar? Porque Hitler, ele próprio, se denominava como um socialista muitas vezes. É uma questão de moda. Na década de 20 e de 30, o socialismo era a onda do futuro e teve um efeito enorme sobre o discurso político. Muita gente usou a terminologia do marxismo sem necessariamente fazer parte ou até mesmo entendê-lo. E muitos governos falavam da necessidade de elevar os padrões de vida, ajudar os pobres ou mesmo a questão da gestão da economia. Mas nós não os classificaríamos como marxistas. Os japoneses militarizaram o país inteiro, mas assim fizeram para expandir o domínio de um imperador que eles julgavam como sendo um deus vivo, o que dificilmente pode ser concebido como um comportamento de comunistas. Na Grã-Bretanha, o governo de Stanley Baldo engastou milhões em um programa de construção de casas e criou a BBC, uma empresa estatal. Mas Stanley não era Stalin. Agora, os libertários dizem que chamam Hitler de socialista, em parte, para combater os esquerdistas, que chamam todos aqueles que eles não gostam de fascistas. Vou explicar. Então, quer dizer, agora muitos estão se justificando dessa maneira, que estão classificando Hitler, por exemplo, socialista para combater esse falatório muito comum de muitos esquerdistas de logo ir chamando as pessoas de fascistas, logo ir chamando aqueles que divergem deles de fascistas. Então, colocado isso, o Tim Stanley continua. Eles têm um bom ponto e é muito irritante quando a esquerda faz isso. No entanto, a acusação de que X ou Y é como Hitler continua a ser comum. E há alguns libertários que afirmam que algo só é de direita se abraça o liberalismo clássico, enquanto tudo o que concebe um papel para o Estado na economia tem sido historicamente classificado como de esquerda. Mas autoritarismo de direita também existe, certamente existe. O fascismo é a utilização violenta do Estado para alcançar os objetivos de direita, os quais são a ordem social, o chauvinismo religioso, a proteção do lucro privado, etc. A lição moral é que o poder corrompe a todos, esquerda, direita, homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais, pretos, brancos, religiosos, ateus. Ele termina assim o texto dele e a última frase é VOTE LIBERTARIANS! VOTEM NOS LIBERTARIO! Vamos então para a próxima referência. O jornal The Guardian republicou em 2007 alguns trechos de uma entrevista de Hitler concedida ao escritor alemão Jorge Silvester Wiereck. Essa entrevista ocorreu em 1923 e o Jorge Silvester Wiereck era pró-nazista. Durante a entrevista ele pergunta por que Hitler se classifica como nazista. E a resposta de Hitler é a seguinte, vamos lá. O socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. O comunismo não é o socialismo. O marxismo não é o socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram o seu significado. Eu devo tomar o socialismo para bem longe dos socialistas. O socialismo é uma antiga instituição ariana e germânica. Nossos antepassados alemães tinham certas terras em comum. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar como um socialismo. O socialismo, ao contrário do marxismo, não repudia a propriedade privada. Ao contrário do marxismo, não envolve a negação da personalidade. Ao contrário do marxismo, é patriático. E por fim, vamos a uma citação feita por Rodrigo Constantino. E que o vlogueiro Nando Moura repete sem citar o Constantino. O qual, por sua vez, não cita de onde tirou essa citação. E ninguém sabe de onde é isso. Constantino escreve assim. O próprio Hitler teria confessado. Não sou apenas o vencedor do marxismo, mas sou seu realizador. Hitler diz ainda. Aprendi muito com o marxismo e não pretendo escondê-lo. Com a ajuda do nosso colega Pedro, do canal Ateu Informa, descobri de onde saiu essa citação. Saiu de um livro de Hermann Rauchin. A maioria da comunidade científica em história considera o livro de Hermann Rauchin uma fraude completa. E essa citação é um evento isolado, incompleta, contradição com inúmeras outras forças. Inclusive com o próprio livro de Hitler e Minha Luta. Então, quer dizer, nunca, você quase nunca encontra isso. Hitler dizendo que é marxista, isso é um absurdo completo. Então, estou colocando novamente todas as referências aí para vocês. Vocês podem acessar. Deem em busca na palavra marxismo, já falei isso. Deem em busca na palavra marxismo no livro Minha Luta, ok? Deem uma olhada. Vocês vão ver que ele só desce o sarrafo do marxismo. Então, falar que é marxismo é muito complicado. Agora, a questão do socialismo, deixo aí para vocês decidirem o que vocês acharem, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem nas redes sociais. Cliquem em gostei. Até a próxima. Valeu, meus amigos. Obrigado. 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 Obrigado.